Répertório Novo Por essa menina é uma piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banta Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança Se tu tá carota Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá pra casa com suas amigas piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passa no teste Vamos pra pô de cabana De carro esporte Você sabe tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar doce cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa e tenta Essa amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança Se tu tá carota Vem aqui pra fora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa e tenta Essa amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver tua bunda balança Se tu tá carota Vem aqui pra fora o lança Mais um show com a qualidade De vinho gravações O rei do caridói Leve esse show pra sua cidade O repertório mais atualizado do Brasil Vem cá, vem Vem cá, vem Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um bovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano Só quer minha grana Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui Baforulança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra eu estar lá em casa Com essas amigas piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Só passar no teste Vamos pra curtir capana De carro esporte Você sabe tirando onda Vamos lá no shopping Vou lançar Doce cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra eu estar lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui Baforulança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra eu estar lá em casa Com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui Baforulança Mais um do repertório 100% atualizado pra paredão Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que eu me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Vai vir pra mim tanto Vou botar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quanto vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Vou botar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quanto vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Mais um do com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só Um vinho, dos caridos Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que eu me perdi nesse teu jogo Acho que eu me perdi no teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Faz pra mim quebra Vou botar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quanto vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Vou botar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quanto vê a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso Gostoso Quero saber quem é a mina sensação Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para E na safada, deixa louco de tesão Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para E na safada, deixa louco de tesão Mais um show com a qualidade Vivinho Gravação O rei dos paridóis Ela tá soltinha, brota na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para E na safada, deixa louco de tesão Quebra! Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que cai e não para E na safada, deixa louco de tesão A melhor bregadeira do Brasil é... E eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paizóis Alô, paredão via frios Alô, Daniel Sampaio Total, três produções Quebra! Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Vê como que eu vou ser o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se emocionou, se apaixonou, se emocionou, se apaixonou É pra bater no paredeão Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro meu E vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá nos beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô embora Não quero estar aqui de novo Por mais um mês e pouco Igual eu tô igual eu tô agora Igual eu tô agora Vale a isso e vale a pena Mais um show Mais um show com a qualidade Teivinho grava só Teivinho grava só O rei dos paredões Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro meu Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema que cê dá nos beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Mais um mês e pouco Igual eu tô agora Olha a isso e vale a pena Isso é só de paredão Sucesso! Quebra! É o Diego Divulgações DJ Michael Jonathan Tamo junto! É o Homem É o Homem É o Homem A pegada mais segura do paredão Sucesso! O brega trap pra bater no carerão Nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem eu estava tudo bem Eu senti falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas O tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir para você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra Muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus cereiros Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas não já é se não quiser A nossa história acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Acabou por aqui Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói Até ontem eu estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas O tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir para você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca vou te procurar Sei que nunca mais é uma palavra É uma palavra muito forte pra me usar contra você Quem sabe tudo sobre mim Conhece todos meus cereiros Meu ponto fraco vira alvo pra você Sobressair Então já é se tu não quer A nossa história acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Acabou por aqui Alô, Elton Rocha Horáculo Chopperia Quebra Sucesso Eu não me vi Eu não me vi